Jogos em Mídia Digital é na PSN Games BH Olá, o meu nome é Tex e este é o Infoloid Um programa onde você fica sabendo das últimas notícias de games, filmes, séries e música Sempre de uma maneira descontraída e divertida Então visite o canal agora para saber mais Tamo junto galera! E aí galera do canal do Sidão do Game Sejam bem-vindos ao Top 5 Games da saga Assassin's Creed Até, é claro, 2016 Ou seja, até o Assassin's Creed Syndicate Todos sabem que a saga Assassin's Creed é bem longa Ela tem ao todo 9 jogos principais Fora os seus spin-offs, as suas HQs, animações, DLCs e expansões Que rima bonita que eu fiz aqui Então hoje eu vou selecionar 5 games da franquia principal Da cronologia principal da saga Que são, para mim, os melhores até esse ano de 2016 Sabemos que a Ubisoft ainda vai lançar mais jogos da saga Nos anos que virão aí pela frente Então caso você for inscrito mafioso Aquele inscrito que apoia a hashtag Mafia do spoiler Eu sei que você vai deixar o seu like logo no início do vídeo Assim como todos os outros fãs de Assassin's Creed Então, simbora para o Top 5 Assassin's Creed 3 com certeza é o jogo da saga Que tem o melhor combate corpo a corpo Connor é feroz como nenhum outro assassino E acaba com seus inimigos de maneira épica e brutal Além disso, a trama envolvendo Haytan, o seu pai templário É super envolvente e emocionante Para finalizar, eu só tenho uma pergunta Onde está Charles Lee? O primeiro jogo da saga marcou época por ser algo nunca antes visto nos videogames Uma trama séria baseada em fatos reais Com um encapuzado que fazia parkour em Jerusalém E matava seus inimigos com uma lâmina escondida no pulso Assassin's Creed 1 pode até ser um game um tanto repetitivo Mas isso não tira o brilho de seu protagonista Altair De sua história e de sua inovação para a época Ezio Auditoria da Firenze retorna em um jogo que melhorou tudo de seu antecessor Gráficos revigorados, combate reformulado, stealth aprimorado Fora a Roma Antiga inteira para explorar com o Coliseu e tudo O que é sensacional Esse também foi o game que trouxe multiplayer online para a saga E foi o que eu mais viciei nesse modo Assassin's Creed Brotherhood é bom demais até hoje Talvez o game com menos cara de Assassin's Creed Mas com certeza absoluta um dos mais divertidos e viciantes da franquia Assassin's Creed 4 Black Flag coloca você sob a pele do capitão Edward Kenway e seu próprio navio Nunca na história dos videogames houve um jogo tão bom de piratas Velejar, travar batalhas navais, invadir fortes e encontrar tesouros nunca foi tão bom Quanto em Assassin's Creed 4 Unite under the Black Flag E mais uma vez como de costume esse jogo sai como vencedor em uma lista que eu trago aqui para o canal Algumas semanas atrás no top 5 jogos da Ubisoft ele foi o vencedor como melhor game da Ubi Então hoje ele não poderia ficar fora da primeira colocação Assassin's Creed 2 é o ápice da saga Assassin's Creed Com o melhor protagonista, a melhor história, as melhores cidades, as melhores missões e a melhor trilha sonora Repetindo o que eu disse lá no outro top 5 Assassin's Creed 2 é a obra-prima da Ubisoft E para finalizar eu chamei aqui o Saulo que é um dos patrões do Sidão do game E ele vai dar a opinião dele sobre qual Assassin's Creed é o melhor da saga para ele Então Saulo seja bem-vindo ao canal e dê aí a sua opinião Fala Sidão, fala galera do canal, tudo bem? Aqui é o Saulo E assim, o melhor Assassin's Creed na minha opinião foi o Assassin's Creed Rogue É uma escolha um pouco controversa, mas ele pôde aproveitar a maturidade de tudo que havia sido feito pela Ubisoft Além de melhorar todo o sistema de gameplay do Black Flag Então vamos de templário, Assassin's Creed Rogue Seja patrão do Sidão do game você também e participe de vídeos como o Top 5 e Top 10 dando a sua opinião Além de participar de sorteios e grupos exclusivos do canal Não deixe de conferir o link do Patreon na descrição do vídeo, tá certo? Então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado Deixe o seu gostei para ajudar o canal Não se esqueça de se inscrever para mais Top 5, Top 10 e outros vídeos Lembrando que eu trago 3 vídeos todo dia aqui para vocês, tá certo? Então é isso aí, muito obrigado, um grande abraço e aqui foi o Sidão do game E aí galera, aqui é o Diego Albuquerque, Sete Games Gosta de gameplay, gosta de caçada ao game De música, quem sabe até um rap A UPS 4 do Xbox One Temos até o X-Class Vem conhecer o meu canal e se inscreve aí E aí E aí Obrigado.